Boa noite, amados e amadas! Como estão? Muito feliz de estar aqui de novo com vocês hoje para mais uma live. Hoje temos um convidado especial que ainda não tinha estado no nosso canal e vai nos prestigiar. Bem-vinda, Rosa! Vai nos prestigiar com a sua presença, com o seu conhecimento, trazendo para nós muita novidade. Oi, Lucy! Então, nós vamos falar sobre as energias atuais. Ah, ele chegou! Sobre as energias atuais, o que é que está rolando aí nos bastidores deste planeta, dessa transição planetária. Simone, bem-vinda! Oi, Lucy! Nath! Gente, maravilha estar aqui com vocês, trazendo mais essa oportunidade de a gente conhecer coisas novas, trabalhadores da luz, pessoas que estão chegando para contribuir muito nessa transição. E hoje o Daniel vai estar aqui com a gente, justamente, justamente, trazendo essa colaboração. O que é que vocês acham que está acontecendo aqui no planeta, Tati, linda, Simone? O que é que está acontecendo aqui no planeta? Quais são as energias atuais? Oi, Isabel! O que estão rolando? Tem muita coisa! O bom da gente estar sempre com pessoas diferentes é que a gente vê vários pontos de vista, várias contribuições diferentes, porque nós, os trabalhadores da luz, vocês, embora estejamos todos trabalhando a favor da luz, e embora todos os seres de luz estejam sempre falando conosco a mesma coisa, trazem sempre a mesma mensagem, cada pessoa fala de uma forma e se conecta com pessoas diferentes. Então, assim, a forma de abordagem que cada canalizador tem é única. Então, quando nós vemos diversos canalizadores, a gente vai percebendo que a mensagem é a mesma, há um conteúdo que é de expansão da consciência para o despertar de todos os seres, eles, mas que a forma de colocar, a forma de trazer, às vezes, às vezes não, é um pouco diferente. E essa, essa, como é que eu posso dizer, essa possibilidade de termos tantas pessoas diferentes, agrega muito valor para a gente. Oi, Lourdes! Sejam bem-vindas! Não consegui ver todo mundo, Tô esperando o Dani me chamar para poder aceitar o convite dele. Hoje nós temos sessão energética às 21 horas do Portal 9.9 e amanhã... Oi, lindona! Amanhã a gente tem também Portal, só que é da lua cheia. A lua tá linda, maravilhosa e amanhã ela vai estar assim no seu esplendor. Amor! E a gente aproveitando sempre essas oportunidades para trazer para vocês mais expansão. Os seres das estrelas estão sempre disponíveis para isso. Gente, cadê o Dani? Dani? Dani, amor, pede aí para participar para eu poder te aceitar aqui. Agora, vamos lá. O Daniel tá entrando e nós aqui... Oi, Ritinha! Estamos aqui aguardando o nosso fofo e querido amigo. Bem-vindo! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Como vão? Tem muitos amigos nossos aqui da Medical. Tem, tem sim! Pois! Gente, nós nos conhecemos no Rio quando fomos para um curso da Medical em abril? Foi abril? Em abril. Em abril. Foi maio? Recordo, foi. Então, nós nos conhecemos pessoalmente. Eu não me lembro se foi abril ou maio, mas foi por aí. Foi por aí. Estivemos lá e nos conhecemos pessoalmente. E foram muitos bate-papos e muita coisa interessante, né Dani? Então, fala um pouquinho aí de você, meu amor. Se apresenta aí para o nosso pessoal. Bom, eu me chamo Daniel Guerra. Trabalho com terapia holística. Já tem mais ou menos uns três anos, eu acho. É, por aí, uns três anos. E, a princípio, sempre fui aquele que... Como é que a gente pode chamar hoje? O diferente, o estranho. A ovelha negra da família, entre aspas. Não negra, né? Mas, disperso. Muitos se identificam, principalmente na infância e na adolescência, né? E, com isso, eu fui crescendo, fui percebendo algumas capacidades, principalmente no que diz respeito à mediunidade ostensiva, à visão. Já fazia algumas previsões, já. Já trabalhava com algumas... Trabalhava, não. Mas, já atuava com alguns oráculos. E... E eu decidi me jogar de cabeça, assim, no ramo das terapias. Porque o chamado, ele... À medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, o chamado, ele vai se intensificando na nossa essência, na nossa alma, na nossa vida. E, aí, chega um certo momento que não tem mais pra onde protelar, não tem mais pra onde correr. E, aí, a gente acaba tendo que caminhar por essa via, por essa direção, né? E, aqui estou eu, já, atuando, né? A serviço do... Hoje, eu já tenho mais clareza do meu processo, da minha missão, até aqui, né? Claro que a gente passa por várias etapas da própria missão. A missão única, só que ela passa por uns reajustes. À medida, também, que você vai tomando consciência, que você vai expandindo, né? Na verdade. Então, esse é o processo contínuo. Eu tenho descendência indiana, meu pai... A minha família, a parte de pai, é toda indiana. Então, eu já tenho, certo... Uma mediunidade, já, nesse ramo, já. Que vem da família, por assim dizer, desde criança. Mas, eu acredito que é mais por conta da minha origem cósmica. A minha conexão com as estrelas, com os seres. Então, estou aí, nessa caminhada, auxiliando como posso. E vamos indo. Isso mesmo. É ótimo a gente ter tantos trabalhadores da luz, as sementes estelares estarem despertando. E, cada dia mais, a gente reconhecendo a nossa missão, né? A nossa tarefa aqui. Oi, Fê! Alguém siriana também entrou aqui, ó. Siriana B entrou. Então, sejam muito bem-vindos. O Daniel... Sejam muito bem-vindos, Daniel. A gente ficou conversando sobre o que seria trazido hoje. E a gente nunca toma uma... Faz uma escolha dessa sozinho, né? A gente sempre é intuído do que é que a gente deve falar. E, então, o Daniel intuiu que nós iríamos falar sobre as energias atuais, né? O que é que está acontecendo aqui no planeta, né? Nessa transição, nessa ascensão, nesse momento. E, Luiz, aí, ó. Quem está aí é a Fernandinha, ó. Que estava com a gente lá no Rio. Gratidão, Fernanda. Boa noite. Bom, gente. Bom, gente. As energias, vocês podem perceber que elas já estão bem intensas já há algum tempo. E é o que a gente conhece hoje. Eu tenho uma conexão bem direta agora com o meu... A minha versão galáctica, por assim dizer. Conhecida como Dharani, que é o meu nome cósmico, que está mais atuante também. É... Nesse meu processo atual, né? Então, Dharani, que é essa consciência que eu me conecto, me passa, me transmite. Tanto em projeção astral, quanto em meditações, que é de aprofundamento que eu faço. Preparação respiratória e tudo mais. Visualização. E ele tem me alertado ultimamente, há mais ou menos umas duas semanas atrás, sobre essa atual energia que a gente já está vivenciando, que a gente já adentrou esse campo. A gente só não sentiu ainda o ápice desse globo energético que a gente entrou. A gente pode visualizar como se o planeta estivesse imerso sobre uma camada energética, um lençol dourado energético, que cobre, está cobrindo. Só que ele vai se intensificar mais ainda daqui pra frente, desse final de semana até as próximas semanas, os próximos dias. E... O que significa? O que significa que uma maior cura mais intensa, a gente já vem passando por um processo de cura, de descamação, de velhas energias, principalmente traumáticas, que a gente traz de outras existências, de outras vidas, né? Outras experiências. Experiência de aprendizado, né? E com isso, há-se a necessidade de haver uma intensificação do processo energético, para que essas liberações, elas possam ser, de uma vez por todas, eliminadas, dissolvidas, transmutadas em cada um de nós e possamos partir para a próxima fase, para a próxima etapa, que é o que nós conhecemos como grande despertar. Então, muitos podem conhecer a versão dita de o flash solar. Eu diria que esse flash solar, ele já está acontecendo só que em camadas. Mas vai haver um momento em que essa energia, ela vai vir com força total, para que justamente se ative o que nós conhecemos como o olho da antiguidade, o nosso terceiro olho, a nossa glândula pineal, a nossa ativação dos nossos códigos de filamento de 12 fitas. Vamos sair de uma limitação consciencial e adentrar uma nova limitação, que na verdade é algo que a herança humana já está praticamente instalada em cada um de nós, só que por motivos egoístas de alguns seres lá nos primórdios da idade da nossa criação, da nossa raça humana foi se limitado. Essa consciência, essa potencialidade que o ser humano foi designado a exercer como própria raça humana aqui na Terra. Então, muitos conhecem esses seres como Anunnakis, que foram seres que desativaram 10 das nossas fitas de DNA e deixou a gente somente com duas, que são as que nós utilizamos hoje, certo? Hoje em dia. Então, o que é o grande despertar? Nada mais é do que a ativação dessas 10 que estão desativadas, para que nós possamos nos ligar novamente com as nossas versões cósmicas, com o nosso sistema que nos rege e com a própria galáxia e com o universo. Ou seja, a nossa multidimensionalidade sendo restaurada para que possamos acessar novos potenciais, certo? E para que possamos ser o que nos foi designado a ser desde o início da criação do primeiro, da primeira versão da raça humana, por assim dizer, aqui na Terra. Então, esse despertar e essas energias nada mais são do que a contribuição para que um acelerar dessa reativação desse... Os cientistas conhecem hoje como DNA lixo, essas camadas de DNA, essas fitas que estão desativadas. A ciência conhece hoje como DNA lixo. Então, esse DNA desativado está sendo reativado gradativamente para que possamos ter acesso à nossa potencialidade, à nossa multidimensionalidade e para que possamos adentrar um novo campo de consciência, uma nova dimensão, um conjunto de novas energias e exercer aquilo que nos foi determinado a sermos, né? Que somos multidimensionais. Bete? Isso é muito bom porque a gente, às vezes, a gente fala muito de ativação do DNA, ativação dos filamentos do DNA, mas isso não fica muito claro para as pessoas que estão chegando agora, né? Que não compreendem bem. Na verdade, nós temos 12 pares de filamentos, né? Dos quais 10 foram desativados e nós estamos funcionando com apenas 2. Daí porque todo o nosso esquecimento e o nosso adormecimento. Quando a gente fala que nós estamos dormindo, né? E que agora nós estamos despertando. Para que esse despertar ocorra, como o Daniel está falando, é necessário que a gente tenha essas ativações, né? Os nossos filamentos que eles sejam religados, né? Que a gente possa acessar de novo as nossas habilidades que elas são inatas, elas fazem parte de nós. Elas estão apenas adormecidas, elas estão em estado latente, né? Elas estão ali quietinhas e a gente faz hoje tantos processos energéticos e a gente vê tantas canalizações onde eles trazem as ativações dos códigos, as ativações do DNA, justamente para que a gente retome isso, a gente relembre de quem somos, né? E então a gente se empodere e a gente tome posse das nossas habilidades. E aí a gente já está vendo, né Daniel, tantas crianças que estão chegando hoje aqui no planeta já com algumas dessas hélices religadas, né? Aí a gente diz assim, são gêmeos, né? Alguns vêm com a lembrança, né? A lembrança da sua origem estelar, outras vêm com a lembrança de vidas passadas, né? Outras vêm com habilidades muito naturais. A gente hoje vê crianças pequenininhas, né? Já, inclusive, outro dia eu estava comentando uma criança falando I love you, um bebê de colo, o pai fala I love you e a criança responde I love you. Então, assim, isso tudo já é esse processo de despertar cósmico que nós estamos passando. Exatamente, exatamente. E esse processo de despertar, ele tem se mostrado como nítido no nosso dia a dia. A gente percebe que há uma maior, como que eu posso dizer? Uma maior movimentação energética pairando sobre as nossas vidas. Tanto coletivamente como pessoais, né? Então, a gente percebe que as nossas rotinas, nosso dia a dia, a nossa vida no geral, de um certo tempo, de um curto tempo também pra cá, tem mudado. E a própria vida tem mostrado que situações que antes estavam na nossa frente e a gente não percebia. Então, também faz parte dessas frequências, dessas energias atuantes, essa percepção. A gente acaba por observar aquilo que possa estar na nossa frente ou situação, ou coisa, ou aprendizados que a gente passa que a gente não tenha, assim, a clareza do que realmente é e que hoje, recentemente, a gente tá tendo essa observação maior, mais criteriosa sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida. E isso tende a se intensificar mais ainda. A gente tende a mergulhar no nosso inconsciente, nas nossas emoções, principalmente, para que nós possamos identificar aqueles aspectos nossos que sempre estiveram ali e que a gente não observava, que estavam ali meio que rodando inconscientemente, mas que hoje a gente pode ter essa clareza de ver e poder identificar e corrigir, né? Dependendo do que seja, cada um vai identificar esses aspectos, né? Então, essas energias, elas já estão se intensificando justamente para fazer essas limpezas internas de uma forma para que possamos adentrar esse novo aspecto da nossa própria versão humana, para que nós possamos adentrar uma nova energia e para que nós possamos assimilar as mudanças que tanto o planeta, o nosso meio social, político, econômico, social, não importa, o planeta no geral, e para que isso não nos derrube, principalmente emocionalmente, porque muita coisa vai acontecer, já está acontecendo e que vai pegar-nos assim de surpresa, para quê? Para que nós possamos avançar e para que nós possamos encarar de frente, preparados energeticamente, emocionalmente, e possamos avançar e cumprir, cada um cumprir o seu propósito. Uma das coisas que me foi passada e que vai ser principalmente desperta em todos, por isso que chama-se o grande despertar da humanidade, é para isso, para que você possa ter clareza do que realmente você veio fazer aqui. Cada um que está encarnado hoje tem um motivo para estar aqui, então cada um terá em determinado momento essa clareza, o que veio fazer, o porquê está encarnado hoje e o que tem que ser feito estando nessa versão humana. Então, é muito sobre isso. Alguém perguntou aqui, quais as técnicas que você realiza para potencializar essas ativações dos filamentos? Na verdade, quando eu faço as sessões energéticas com canalizações, todas elas têm ativação de DNA, liberação de traumas, dramas e chips, implantes, né? E ativação do DNA, assim como os alinhamentos energéticos com seu ser essencial. Eu acredito que todos os canalizadores, quando estão canalizando, eles estão trazendo frequências energéticas com código de luz. As palavras, elas contêm uma frequência energética. Então, quando a gente está falando, a gente está emitindo frequências. E quando a gente está trazendo as mensagens dos seres das estrelas, dos seres de luz, dos mestres ascensionados, de toda essa equipe que está aqui em missão no planeta, contribuindo para a nossa transição, quando a gente está trazendo essas mensagens, elas trazem mais códigos ainda. E todos eles ativam os nossos códigos de luz. E ativam o nosso DNA. Agora, é um processo gradativo. A gente vai passando por esses processos, cada dia a gente vai despertando mais um pouco para quem verdadeiramente somos. Esse é o nosso processo. À medida que o nosso DNA vai sendo reativado, reconstruído, a gente vai acessando as nossas habilidades inatas. Então, quando a gente vê as pessoas perguntando assim, ah, mas eu não sou canalizadora, né? Os canalizadores são pessoas que têm uma habilidade especial. Não, todos nós somos canalizadores. Nós tivemos aqui uma live com a Chiara, onde os arturianos nos disseram isso muito claramente. Inclusive, o nome que a gente colocou lá foi esse, né? Todos são canalizadores. Em essência, somos. Agora, a gente em algum momento desperta essa habilidade. Todos nós somos telepatas. Em algum momento nós despertamos isso. Todos nós temos um potencial imenso de amor, de luz, de paz dentro de nós, de alegria, de felicidade. Em algum momento isso também vai despertando à medida que a gente vai integrando o nosso DNA. É isso mesmo, Daniel? Exatamente isso. Exatamente isso. A menina quer fazer uma pergunta. Cadê a Silvia? Faça, meu amor. Pode fazer, Silvia, sua pergunta. Bom... A gente saiu e a gente responde, né? É. Aqui, alguém... Eu fiz uma sessão maravilhosa com o Daniel ontem. Aí apagou aqui pra mim. Amara. Apenas muita gratidão. Maravilha. Gratidão. Isso, meu amor. Faça aí sua pergunta. A gente sempre diz assim, se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente diz que não sabe. E vamos adiante. Que a gente não sabe tudo. É verdade. Pelo menos não conscientemente. A gente sabe, mas a gente não sabe conscientemente. Exatamente. Então, gente, essas energias que estão aí, elas vão se intensificando cada dia mais. Elas chegaram, né? Houve um momento em que a grade magnética foi reequilibrada, a linha do tempo foi reescrita. Os seres que estão aqui em missão para auxiliar nessa transição intensificaram. Cada dia a gente recebe frequências mais altas. O sol está aí nos emitindo essas frequências. Estamos no cinturão de fótons. Então, assim, é realmente o momento do despertar da humanidade. E o despertar passa pela integração aí dos nossos filetes de DNA. Esses 12 pares vão ficar intactos para que a gente possa então se reconhecer. Alguém perguntou sobre crianças autistas. As terapias que o Daniel trabalha. Pronto, Daniel. Fala aí das suas terapias. E uma outra perguntou quais são as terapias que o Daniel trabalha. Olha, eu trabalho atualmente com a leitura dos registros e ativação de códigos, certo? Que são específicos para remoções traumáticas das vidas passadas. Que as pessoas estão tendo muita dificuldade para trabalhar, para acessar e para dissolver, eliminar. Também com a leitura de runas. Com as ativações através da frequência de transcendência rúnica. É uma terapia que eu canalizei recentemente. E também a utilização do oráculo das runas para leitura. Juntamente com o baralho que eu tenho aqui da minha autoria para leituras. Certo? Tem também algumas ativações com cristais e com código específico de transmutação. A Silvia colocou aqui. Seria possível... É... Seria possível retirar as energias sexuales do ex-parceiro? Porque eu ouvi falar que tem um tempo. Teria algum jeito de limpar? Você quer responder essa? Posso responder sim. Mas eu vou responder sobre o autismo. Foi uma pergunta que alguém fez primeiro. Tá? A minha visão sobre o autismo. Eu vejo os autistas como pessoas que chegam a esse planeta com determinadas habilidades expandidas. Eu não vejo como uma deficiência. Eu vejo como uma diferença. Alguns autistas, para mim, eles são muito... Eles têm uma expansão muito maior do seu campo. E por isso eles acessam de forma diferente a informação. Então, eles têm uma vida interior muito grande. Mas eles têm uma percepção externa ampliada. O que faz com que, às vezes, eles se retraiam muito. Então, nós precisamos olhar para esses seres que estão chegando no planeta como contribuição. Porque não é à toa, gente, que estão chegando tantas pessoas com essa característica no planeta agora. Então, esses seres, essas almas, eles estão vindo para contribuir com a gente. Então, eles estão trazendo para a gente uma possibilidade que antes a gente não tinha. Que a gente não via. Então, a gente precisa olhar para essas criaturas e verem a contribuição que elas são para a gente. E o quanto nós podemos nos modificar a olhar para eles de forma inclusiva. Eu vejo assim que o planeta agora, nós estamos num momento de total inclusão. A gente precisa sair da separatividade. Somos todos seres humanos que estão aqui neste momento. E porque escolhemos estar aqui agora. Então, a gente não pode se dar ao luxo, entre aspas, né? Entre parênteses também. De olhar para o outro como se ele não fosse. Porque ele é. E a gente precisa exercitar. Olhar para o outro como ser de luz que ele é. E envolvê-lo em amor. Independente de qualquer coisa. De qualquer preconceito que a gente tenha estabelecido. Porque o preconceito, ele é cultural. Ele é histórico. Mas ele não é do ser. O ser, ele não é preconceituoso. Nós, na nossa essência, nós não somos preconceituosos. Porque nós somos parte da unidade. E nos vemos como unidade. Agora, nós estamos condicionados a, né? Através das diversas experiências das vidas que nós vivemos aqui. A olhar para o outro como sendo mais forte ou menos forte. Mais poderoso ou menos poderoso. Ou superior ou inferior. Ou de cor diferente ou de religião diferente. Assim também como muitos de nós que já estamos tomando consciência de que estamos no trabalho da luz. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa olhar para todos os outros que não despertaram. Como sendo luz também. Sair do preconceito de que aquela pessoa que está naquela religião é menor ou pior. Ele só pensa diferente. Ele só, nesse momento, né? Está sentindo diferente. É um direito dele. É uma escolha dele. Então, assim... Nós estamos indo para a quinta dimensão. A quinta dimensão é a unidade. Se ela é unidade, não pode ter separatividade. E se a gente não abraçar a unidade, a gente não dá o passo que precisa dar. Então, assim... Seja autista. Não seja autista, né? Seja de que cor de pele for. A alma não tem cor, né? A alma não tem sexo. Então, assim... Por que que nós estamos tão condicionados a separar? Porque nós estamos na terceira dimensão. E o convite que está aí é para a gente ir para a quinta. Não é para a gente ficar na terceira. Se for para ficar na terceira, a gente não dá o passo. E se a gente escolhesse não dar esse passo, a gente não estaria... Vocês não estariam aqui, a gente não estaria aqui. Se a gente está aqui ouvindo e falando, É porque a gente está escolhendo dar esse passo. A gente está escolhendo despertar. E despertar é colaboração. Não é competição. É unidade. Não é separatividade. É união. E é isso que a gente está aqui fazendo. E a mudança, ela precisa acontecer a partir de nós mesmos. Né? Agora, com relação a outra pergunta, foi o que mesmo? Como tirar a energia sexual do parceiro? Do ex-parceiro? Bom, esse é um tema muito polêmico, né? E que muitas pessoas falam de uma forma muito incisiva. Eu sou uma pessoa que eu não acho que existe uma regra para tudo e que todo mundo se encaixa nessa regra. Eu acho que cada ser é um ser. Cada relação é uma relação. Né? Agora, a gente precisa ter bom senso. Só que bom senso também é uma coisa subjetiva. O que pode ser bom senso para mim pode não ser para o outro. Quer dizer assim. Aqui vai o meu ponto de vista, tá? Como eu vejo isso tudo. As relações sexuais, elas podem se dar por diversos motivos. O que foi que gerou essa relação? Foi só amor? Amor e sexo? Só sexo? Foi encontro casual? Não foi? Qual a frequência? O que estava acontecendo ali no momento? Foi um ato de entrega do ser? O ser estava presente ou ele estava ausente? Então, assim, tudo isso interfere no resultado. O fato é que todos nós trocamos fluidos. Todos nós trocamos células. Quando eu toco numa pessoa, seja até só em apertar a mão, eu já estou trocando células com aquela pessoa. Eu já estou trocando energeticamente. Imagine sexualmente. Onde a gente tem uma relação íntima de penetração. Os fluidos daquela pessoa, eles penetram no nosso corpo, né? E o nosso está no corpo do outro. É claro que esse fluido que foi trocado, ele não se dissipa assim. Não tem como, né? Na minha opinião. Pode ter opinião diferente. Mas eu sempre digo assim, gente, não confie em tudo que eu digo. Vai pelo seu coração. Que aí o seu coração é que ele disse o que eu digo está fazendo sentido para você ou não. Então, a relação, ela pode ocasionar uma série de vínculos energéticos. Que ele pode ser emocional, ele pode ser de alma e ele pode ser só sexual. A gente tem divórcios energéticos que a gente faz, onde a gente desvincula essa energia sexual ou emocional da outra pessoa. Quando a pessoa pede um divórcio energético, ela precisa estar ciente que é isso que ela quer. Porque a gente pode fazer um trabalho energético, fazer esse desvínculo e a pessoa ir lá e buscar de novo. Porque assim, a pessoa está lá, ah, eu só penso naquela pessoa, eu estou muito ligada a ele, a gente já terminou, mas eu estou muito ligada a ele, eu não consigo me separar. Aí a gente vai lá e faz um processo. A pessoa desvincula, mas aí a pessoa sente falta daquele vínculo. Por que a pessoa sente falta daquele vínculo? Porque ela já está habituada àquele vínculo. Então, ela vai buscar aquilo, porque começa a fazer falta. A gente não se acostuma só com o que a gente pode dizer bom, a gente se acostuma com tudo. Tudo na vida, a gente se condiciona, nós somos seres completamente adaptáveis. Então, a gente se acostuma a relacionamentos abusivos. E quando aquela pessoa sai daquele relacionamento abusivo, ela sente falta. Porque ela tinha algum ganho ali. A mesma coisa quando a gente está num relacionamento emocional, sexual. A gente tem um ganho de estar ali. E às vezes aquele ganho é muito gostoso. Então, quando a gente faz essa separação, faz esse afastamento desses laços energéticos, a pessoa sente falta e ela quer de volta. E aí ela vai buscar. Entendeu? Então, eu já li muito a respeito de dizer assim... Ah, porque leva seis meses essa troca de fluido. Eu acredito que aquela pessoa vai estar na nossa vida sempre, no nosso corpo. Porque foi célula que entrou na gente, né? Foi célula. Assim como todas as pessoas que pegaram na minha mão ou tocaram no meu corpo de alguma forma, eu tenho um pouco delas em mim. Assim como o ar que nós respiramos é o mesmo ar que Jesus respirou. Que Buda respirou. Que Gandhi respirou. Que Hitler respirou. Por quê? Porque nós estamos numa bolha. Isso aqui é uma bolha. Então, tudo que acontece dentro dessa bolha, todos nós participamos. Todos nós recebemos. Porque é energia. Daí a importância dos trabalhadores da luz. Por quê? Qual é o nosso papel? É elevar a frequência. A nossa frequência. A partir do nosso processo interno. Quando a gente eleva a nossa frequência, a gente modifica toda a frequência que está nessa bolha. Então, o trabalhador da luz, para mim, e pelo que eles têm me trazido, não é aquele que está aqui falando. Não sou só eu, Daniel, e todos os outros que estão aqui na frente fazendo esse trabalho. Somos todos nós que estamos despertando e que estamos trabalhando. Dentro das nossas casas, nas nossas empresas, na rua, no elevador, nos parques. Todos nós que estamos na não violência, somos trabalhadores da luz. Todos nós que estamos buscando a paz, o amor, a unidade. Todos nós que estamos vivendo, buscando a alegria, somos trabalhadores da luz. Porque nós estamos elevando a frequência. E quando a gente eleva a frequência, todo mundo eleva. Mesmo quem está dormindo profundamente. Porque estamos todos imersos aqui nessa bolha que é o planeta Terra. Falei demais. Não sei se o Daniel é da mesma opinião, mas, enfim, essa é a minha. Não sei também se atendi a pergunta da pessoa, se a pessoa ficou satisfeita. É a Silvia. Ela ficou. Minha perna é gratidão, então ficou. Tem uma outra pergunta aqui. É apenas o amor incondicional que nos levará para a quinta dimensão? Quer responder ou quer que eu responda? É apenas o amor incondicional? É o fator principal. Mas o que além do amor incondicional que você pode estar fazendo que poderá te levar para a quinta dimensão? Então, todos os aspectos do que complementa o que significa amor, né? Além da sua incondicionalidade. Então, todos os aspectos do que é amor diariamente na sua vida. Você exercendo aquilo, aquelas atitudes que levam a amar, né? Tanto você quanto o próximo. Isso vai gradativamente, como a Beth falou, elevar a sua vibração. Elevar a vibração do planeta, do todo, né? Dessa bolha que a gente está conectado. E você acabará indo para a quinta dimensão. Então, quando tiver também outro fator, que não só amor incondicional, que é também equilíbrio. Então, você equilibrando as suas frequências, a sua energia, com base no amor incondicional, tem uma passagem direta para a quinta dimensão. Alguém perguntou alguma coisinha aqui? Régia Yuri Henry. Como fazer para ter acesso às terapias do Daniel? As terapias do quê? Do Daniel. É só me procurar aqui no Instagram, me mandar mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Isso. O Daniel está marcado lá no meu story. E na hora que eu salvo essa live, eu vou marcar ele também. Vocês podem encontrar o Daniel com facilidade, certo? Alguém perguntou aqui. Seres de luz explicam isso mesmo. Há sempre trocas energéticas que perduram por algum tempo. O ganho pode ser bom ou não. Aí eu vou para a questão do o que é bom e o que é mal. Bom e mal é dualidade. Dualidade é a terceira dimensão. A gente está vivendo experiências. E se nós criamos o tempo inteiro, a gente cria todos os relacionamentos na nossa vida. A gente cria todas as pessoas que chegam na nossa vida. Essas pessoas precisam ser olhadas como presentes. Porque todas vêm nos mostrar algo. Principalmente o que a gente está criando. Então, é um exercício. Gente, assim, ir para a quinta dimensão requer da gente clareza. Eu estou despertando. Ok. O que está acontecendo comigo? Primeiro momento. Primeiro momento. A gente fica confuso. Porque a gente se percebe em um outro estado que não é um estado natural, entre aspas, que a gente estava habituado. Então, tudo tem uma dimensão nova. Aquela relação que você tinha, que a gente tinha naquela época, já não atende mais. Aquele trabalho já não atende mais. Aquelas amizades já não atendem mais. Por quê? Porque a gente, a nossa alma está chamando e a gente está sentindo esse chamado que está gritando para que a gente mude. Mude o quê? De frequência. Quando a gente muda de frequência, a gente vai se aproximando da nossa luz, de nós mesmos, de quem nós somos. Então, a gente precisa passar por esse momento primeiro de confusão. Porque a gente fica perdido. A gente não sabe o que fazer, nem para onde ir, o que está acontecendo, para onde é que eu vou. Depois a gente passa por um momento em que muitas pessoas vão sair da nossa vida. Aquelas pessoas que não estiverem afinadas na nossa frequência, na nossa energia, eles vão sair da nossa vida. Indubitavelmente eles saem. E não é sair por briga, não. A energia não bate mais. Você vai sair com aquele povo que você ia para o barzinho. Aí você, de repente, não está mais... Sabe? A sua frequência, ela não está mais para você ouvir música alta. Muita gente falando ao mesmo tempo. Aí você começa a ser o chato da galera, sabe? Aquele que não quer ir para aqueles lugares. Não quer mais determinado tipo de conversa. Às vezes a família começa a incomodar. Por quê? Porque pensam muito diferente, viagem diferente. Você está querendo mudança, você está querendo um novo. Você está sentindo que você tem muita coisa nova dentro de você. Depois existe um espaço, que é um espaço da solidão. onde essas pessoas saíram. Você não sabe ainda quem você é, nem para onde você está indo. E você não tem com quem falar sobre as suas novas descobertas. Eu me lembro que um dia cheguei em uma terapia que eu fazia em grupo. Eu estava nesse grupo e... Eu disse assim para a terapeuta, eu não sei mais quem eu sou. Porque eu não sou mais quem eu era, mas eu ainda não sei por onde eu estou indo. Eu não sei quem é que eu sou. Nesse momento eu estou perdida aqui. É como se fosse um lapso de tempo. A boa notícia é que o tempo está passando muito rápido, então esse momento vai passar rápido também. Depois a gente começa a encontrar pessoas que estão na mesma vibe, falando a mesma linguagem. Quando a gente começa a encontrar essas pessoas, a gente vai encontrar a nossa família de alma. Aí a gente entra no Instagram e cai de paraquedas numa live. A gente vai no YouTube e de repente uma live aparece lá na nossa frente e a gente escuta e diz assim Foi para mim isso aí. Eu estava precisando ouvir isso. E aí a gente começa a se conectar com aqueles trabalhadores da luz que já estão com um pouco mais da sua consciência expandida. E assim, nem todos vão se conectar comigo, nem todos vão se conectar com o Daniel. Alguns vão se conectar comigo, outros vão se conectar com ele, outros vão se conectar com o outro. Está errado não, está tudo certo. São as nossas famílias estelares, o nosso processo é esse mesmo. A gente vai por afinidade de frequência e está tudo certo. Porque estamos todos indo para o despertar coletivo. Alguns de nós não vão. Ok. Eles escolheram não ir. Eles escolheram não despertar nesse momento. Mas isso não significa que eles não vão despertar. Eles vão despertar no momento deles. E nós, que estamos mais conscientes, precisamos olhar para eles e dizer ok, que você vá no seu momento. Mas eu lhe respeito. Gente, o grande trabalhador da luz é aquele que respeita o outro no momento que ele está. Esse é o verdadeiro trabalhador da luz, que já está desperto para a sua essência. É aquele que olha para o outro e respeita. Sabendo que é a escolha dele e o momento de dar o passo, que é um grande passo, é dele, não é nosso. E aí a gente sai do papel de querer consertar filho, marido, pai, mãe, irmão, sobrinho, seja lá quem for. Mais alguma pergunta? Aqui já respondeu as terapias do Daniel. Você consegue falar com ele pelo Instagram. Eu vou colocá-la na descrição da live. O Itaboraí... Itaboraí é Bete. As pessoas estarão preparadas para quando cair o véu do esquecimento? É o que a Bete acabou de praticamente responder. É essa a questão. Cada um está no seu momento. Cada um está no seu processo individual e está caminhando. Está caminhando, está seguindo. Senão, nem estaria encarnado, tendo a experiência. Então, se não for agora, em algum momento será essa ascensão. Eu acho que já respondeu aqui. Turismo Holístico de... Daniel poderia nos contar um pouco das suas vivências com andromedanos e a consciência do humano dragão. Eu e Bete temos esses fractais andromedanos bem atuantes. Tanto o meu como o de Bete também. Então, são seres... O que eu posso dizer são seres muito amorosos, primeiramente. Muito... De uma expansão de consciência bem gigantesca. Não que os outros não sejam, mas eles têm as suas particularidades. Porque já vem de um sistema, de uma galáxia diferente dessa nossa aqui. Dessas proximidades. O que a gente conhece como periferias... Como é que é, Bete? Periferias... Alguma coisa periferias. Periferias da galáxia. Eu acho que é isso. Dessas regiões aqui. Então, são seres que estão bem atuantes nesse sistema da transição planetária, nesse nosso processo de expansão. E vários de nós temos essas conexões. Alguns têm uma conexão mais íntima, mais próxima, por conta da missão, que é específica para aquele momento. e outros ainda não descobriu. Mas... Sempre tem. Sempre tem alguém que tem alguma conexão. Agora, sobre o humano dragão que você falou aqui, eu não tenho esse conhecimento do que seria esse humano dragão. Bete, se você tiver, Bete, esse conhecimento. O que eu sei sobre os dragões é... Existem muitas histórias sobre os dragões e muita coisa falando que eles são do mal. Entretanto, eles estão sendo retomados agora nessa nova era. E já existem muitos trabalhadores dragões trabalhando com os dragões. Pessoas, inclusive, que eu conheço e que são pessoas que... Eu sei que são trabalhadores da luz. Então... A gente sente essa energia. Eu não ouvi ainda falar sobre o humano dragão, então não posso responder. Seria a levianidade da minha parte. A Mara disse que ela é a chata da galera há pelo menos 15 anos. A Lucy falou, é normal sentir perdida. É, Lucy. É. E faz parte desse processo, meu amor. E olha que você está numa galera aqui, né? Que é família de alma e que a gente já se... já se fala e se conecta. Então, assim, você não está de todo só, né? Naquele aspecto de que não tem outras pessoas para falar sobre o seu processo. Então, mais alguma pergunta? Foi interessante isso aqui, Daniel, que começou aqui uma sessão de perguntas e respostas que foi espontânea. Pessoal, está interagindo, né? Pois. E eu estou gostando dessa história porque, de certa forma, eu digo sempre assim para as pessoas, quais são as perguntas? Se a gente não souber, a gente não responde. Mas, assim, às vezes a pergunta de um é a dúvida do outro, né? E a gente não pergunta achando que é uma pergunta boba, né? Não há pergunta boba. Há pergunta. E o outro responde se souber. Exatamente. Ó, a Mara também fala assim, Será que os humanos... Desculpa. Será que os humanos dragões... Gratidão. Não seriam os draconianos? Olha, eu não sei. A moça que perguntou sobre humanos dragões poderia falar aqui se ela está se referindo a esses humanos dragões com os draconianos. Tá? Muito lindo, pois, Kryon... Nossa! Citou essa consciência de humano dragão presente nos andromedanos. Ah, tá. Entendi agora. Já deu uma referência. Ó, eu senti aqui que pode ser a ligação, porque os andromedanos eles tiveram uma participação na criação da Terra, do planeta Terra. Isso eles tiveram. E... alguns seres elevados como Kryon, a consciência, a energia Kryon, cita os dragões como primordiais que existiram, os dragões celestiais primordiais que fazem parte de... de um grupo de devas que estão acima, inclusive, dos arcanjos, e que são responsáveis específicos, hierarquicamente falando, pela criação de mundos. Foram responsáveis esses dragões... Eu sei que existem um grupo desses dragões que auxiliaram na criação do planeta Terra e que existe um dragão específico. Eu tô canalizando essa informação do meu... do meu eu, Darani. E que existe um dragão específico, que ele tá me dizendo aqui, que tá no centro da Terra e que é esse dragão que tá em conexão com o dragão celestial que tá em cima, que está fazendo essa pressão energética do núcleo e da pressão de fora preparando a magnetosfera para o grande momento, o ápice, o grande despertar. Então, essa movimentação dessa energia dragão, na verdade, é uma energia, um dragão primordial, ele pressiona e é o que causa também essa mudança de placas tectônicas, o eixo da Terra, realinhamento e terremotos, vulcões, essa questão toda que a gente vem vivenciando. Então, essa movimentação, ele tá me mostrando aqui, o dragão... Eu não sei se vocês... Eu não sei não, eu tenho certeza, né? Conhece o yin yang. Então, é mais ou menos o movimento do yin yang, um completando o outro. Já ouviram aquele símbolo Ouroboros, a cobra comendo o próprio rabo? O dragão, ele tá no centro da Terra, nesse tipo de movimentação, circulando. Então, não é o dragão como um ser físico que ele diz aqui pra mim, que a mente humana ela tende a... rotular, romantizar. Então, não vejam o dragão como um ser físico e nem também como um ser energético. Apenas uma energia amorfica que não tem forma e que uma das representações em uma das versões da humanidade é essa de dragão. Então, eu acho que é isso que ele pediu pra me falar aqui. Sobre o que seria essa energia dragão. Certo. Aí, alguém falou aqui, deixa eu ver o nome, é... São Marinha. Nas meditações do Arcanjo Miguel, da canalizadora Vânia Rodrigues, temos sempre a presença dos dragões brancos. São de uma dimensão muito alta. Bom, eu não conheço a meditação dela, então, não posso... não posso falar sobre... Porque assim, gente, a gente também não conhece todos os canalizadores, nem todos os trabalhos que estão sendo feitos. E ok, tá tudo bem. Sabe como é que eu... que eu gosto que... de... de expressar essa questão de... a gente se afinar ou não? É assim... Vai pelo seu coração. Aquilo faz sentido pra você, aquilo é verdade pra você. Então, aceita. Não te levou pra nenhum espaço de medo e nem de desconforto? Aceita. Se... aquilo lhe suscitar... medo, desconfiança, dúvida, temores... não vai. Porque aquilo não conecta com seu coração. Aquilo ali não conecta com sua essência. Então, gente, independente de ser dragão ou não, vai pro seu espaço sagrado do coração. Para de racionalizar muito, porque senão a gente vai pras histórias todas que a gente ouviu e que a gente tem como referência. Sai das referências. O novo não tem referências. O que a gente precisa entender é isso. O novo não tem referência. Então, as referências que a gente tem em 3D, a gente não tem referência de 5D. A gente precisa se abrir pra viver o novo. E a gente só vive o novo a partir do coração. Porque as referências estão na mente que vai olhar aquilo tudo e tentar fazer todas as junções possíveis. Quer ver uma coisa? Um exemplo bem prático. Quando a gente briga com alguém, discute com alguém, ou se chateia com alguém, o que acontece com a nossa mente? Ela não para. Por que ela não para? Porque ela vai fazer um monte de conjecturas do que pode acontecer a partir dali. Fulano me disse isso. Então, eu posso dizer pra fulano isso, eu posso dizer aquilo. E se eu disser isso, ele vai responder daquela forma. Se eu disser aquilo, ele vai responder daquela forma. E aí, fulano vai se meter e vai reagir daquela forma. Então, a gente vai buscar todas as referências passadas que a gente tem pra justificar alguma coisa. E a gente precisa sair desse padrão. A gente precisa ir pro novo. E o novo não tem referência. A nossa mente, ela não vai levar a gente pro novo. Ela vai levar pra gente porque a gente já conhece. Então, a gente precisa ir pro coração. É sentir se aquilo é verdade pra gente. A quinta dimensão, as frequências mais elevadas, são frequências de quê? De paz, de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade, de felicidade. Então, as coisas que estão conectadas com isso, que te levam pra esse espaço, é a quinta dimensão. Aquilo que te leva pra terceira dimensão, que é o medo, a tristeza, a raiva, sabe? A desconfiança. Não é por aí. Não é por aí. Então, assim, a gente precisa ter discernimento e clareza na hora que a gente fizer as nossas escolhas do dia a dia. Inclusive, quando a gente escuta canalizações. Mais alguma pergunta? Ou algum esclarecimento a mais, Daniela? Não, não. Céu, uma coisa de gratidão. Então, é isso aí. Gente, eu tenho um canal. Eu tenho um canal no YouTube que chama Ser das Estrelas, onde estão todas as lives que eu fiz. Todas não, mas de abril pra cá, todas as lives estão lá. Eu gosto de colocar lá no YouTube, porque eu acho que é uma forma mais organizada da gente encontrar o conteúdo. Então, essa live amanhã ela já deve estar lá disponível. Se vocês quiserem, vocês acessam lá. E podem ver lá com a Marisa, com a Kiara, com o Matheus, com a Sandra, com todas as outras pessoas. Tem programas, tem canalizações, tem mantra, tem um monte de coisa lá no canal. Então, estão todos convidados aí. Vem lá. A Dejinha falou aqui. Essa é a minha percepção, Beth. É isso aí. E então? Todo mundo feliz e satisfeito com o que a gente já colocou? Daniel, mais alguma coisa acrescentar? Bom... Daniel, eu vou lhe pedir uma coisa. Diga pro pessoal qual é o seu Instagram. Gente, eu vou colocar bem aqui, tá? Eu vou digitar ele bem aqui. E mesmo que eu coloque lá, ele já fala aqui pra vocês. Aí fica muito mais fácil. Vou digitar. Vou digitar ele aqui nos comentários aqui. E vocês todos são muito bem-vindos. E eu agradeço de coração a todos que estão aqui ouvindo. Ouvindo-nos. Contribuindo. Porque, gente, cada pergunta que vocês fazem, cada comentário é uma contribuição. Vocês não sabem o quanto energeticamente vocês estão contribuindo. Na verdade, eu acho que a gente não tem noção nenhuma do quanto a gente está contribuindo. Porque, como eu disse, a quinta dimensão é nova e a gente não tem referência. Então, tudo que a gente faz quando a gente abre a boca para falar alguma coisa que a gente ilumina, seja lá que espaço for, quando a gente traz um raio de luz para a vida de qualquer pessoa, a gente não tem noção do que a gente está expandindo. Porque a gente recebe. Cada código de luz que a gente emite quando a gente fala coisas que vão elevar, a gente expande. E aí a gente recebe as mensagens desses seres de luz dos nossos fractais com os quais a gente já está se conectando e a gente percebe que ainda tem muito para expandir. Muito. A gente está só no início. E a gente já vê as pessoas que já estão há mais tempo já percebem uma grande diferença em si mesmos. No estado de paz que conseguem alcançar, na tranquilidade, nos relacionamentos mais equilibrados. Então, quando a gente deixa de brigar, de emitir, às vezes, qualquer palavra ou pensamento que não seja de unidade, a gente está contribuindo. É como... Sabe quando a gente está se educando para jogar o lixo no lixo e não jogar pelo vidro do carro, a gente está nesse momento. A gente está se educando a deixar o lixo no lixo e a gente não jogar o lixo pelo vidro do carro ou na rua ou em qualquer outro lugar. O lixo que eu estou falando aqui, fazendo essa analogia, são os nossos pensamentos e as nossas palavras. porque se os pensamentos e as palavras, a gente não vai para a emoção. Certo? Então, assim, se a gente deixar o nosso pensamento e as nossas palavras com a melhor frequência possível, mesmo que às vezes a gente tenha uma outra reação por dentro, se a gente conseguir não colocar para fora... Agora, não que a gente vai engolir as coisas para ficar doente. Entendam bem, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, assim, o quanto a gente possa se tornar pacífico neste mundo e não submisso, tá? Mas pacífico como seres de paz que somos. Quando a gente começar a usar a energia que está disponível para a gente, para a gente atuar, como que a gente atua com essa energia que está disponível. Tem muita energia de amor e muita energia de paz já vibrando. E a gente pode utilizar essa energia em nosso próprio benefício, em benefício das situações que nós estamos vivendo. Então, assim, vamos utilizar isso... Outro dia, eu não me lembro quem foi que estava falando sobre quando a gente emite uma frequência de amor, que a gente coloca essa vibração para fora, os seres estão aí, os seres de luz, eles estão aí direcionando para as áreas que estão mais necessitadas. Então, não precisa que a gente, diga assim, vai fazer uma meditação ou parar por um instante apenas para emitir amor, para vibrar nessa frequência do amor, da paz, da alegria, seja lá o que for. E direcionar, a gente pode simplesmente vibrar nessa frequência. ela não se perde. Ela não se perde. Ela não se perde. Bete e Daniel, a energia da irritabilidade está com maior frequência ultimamente? Olha, eu percebo assim, que a gente passa por um momento de irritabilidade, sim. porque é muita mudança. E a mudança é a nível físico também. Isso mexe muito com os nossos hormônios. Nós somos seres das estrelas, né? que estamos em um corpo físico, que está sofrendo transformações constantes o tempo inteiro, cuja frequência do planeta está mudando o tempo inteiro, né? E isso tudo mobiliza os nossos hormônios, as nossas reações químicas fisiologicamente falando. Porque os cientistas já estão aí falando e comprovando que cada vez que eu tenho uma ação ou uma reação, uma atitude, um comportamento, o meu corpo gera um determinado, uma determinada combinação química, tá? Então, toda vez que eu repito aquilo, o meu corpo gera aquela combinação química. Se eu repito muito isso, o meu corpo fica viciado nessa combinação química, tá? Se eu estou mudando, eu começo a não ter mais aquela reação, tá? Então, quando eu não tenho mais aquela reação, aquele, aquele, aquele conjunto químico, né? Aquela reação química que havia antes, ela deixa de existir. Só que o meu corpo está acostumado. Existe o quê? Uma abstinência. O meu corpo, ele vai ter uma ação, uma reação, para que gere, desencadeia em mim, os mesmos condicionamentos anteriores. Pra quê? Pra ele ter de novo a droga viciante que viciou ele, que é aquela reação química. Percebe? Quando isso acontece quimicamente, né? ao mesmo tempo, o nosso cérebro, né? Ele cria sinapses neurais. Cada vez que eu repito um comportamento, aquelas sinapses, elas estão fortalecidas. Quando eu crio um novo caminho neural, não significa que imediatamente eu deixo os hábitos, os costumes que eu tinha antes. Porque é um condicionamento e aquela sinapse está fortalecida pela repetição. É necessário que eu repita a nova situação para que aquela nova sinapse se fortaleça e enfraqueça a antiga. Percebe? Então, assim, existe um composto fisiológico muito grande. Então, a gente fica irritado sim que a gente está na abstinência de muita coisa. Sabe aquelas sensações raibosas que a gente tinha antes e a gente não tem mais? Sabe aqueles desaforos que a gente dizia que a gente não diz mais? Sabe aquele PQP que a gente dizia que a gente não diz mais? O nosso corpo está acostumado a isso. E a gente está abrindo mão disso para criar um novo caminho. Então, o nosso corpo ele está pedindo para a gente voltar para aquele espaço. Então, a gente fica irritado. Mas a boa notícia é que isso também vai passar. como podemos agir para elevar a nossa energia? Às vezes é difícil manter a energia elevada. É. Quer responder, Daniel? O que é que eu respondo? Olha, como podemos manter a energia elevada? Tipo, primeiramente, a Bete comentou, falou que se encontrar internamente ir para aquele espaço do coração onde você sente aquela conexão com essa energia, né? E identificar os pontos que você percebe e já está percebendo diariamente por exemplo a irritabilidade é um ponto a ser observado. Então, observar os pontos que te afastam dessa dessa conexão, né? Dessa energia elevada. E aí, você vai identificando e você vai eliminando ou pelo menos controlando equilibrando, né? E aí, você vai se integrando mais com a sua verdadeira essência elevada e vai se equilibrando mais com aquela vibração e vai mantendo ela constante diariamente. E vai se elevando. Bons pensamentos, meditação, frequências, afirmações, conexão com a natureza e por aí vai. E o que você sentir que te traga essa conexão com essa vibração elevada você vai em busca. Não é, Beth? Sim. Chamando a atenção de que a gente neste momento ainda não consegue ficar 100% na alta frequência. A gente ainda vai oscilar. Agora, a gente vai oscilar cada vez menos. Então, você não desista, sabe? foi lá de novo, baixou. Não existe, não. Você vai conseguir voltar. Sabe por quê? Porque você já conhece o caminho. Então, é muito mais fácil quando a gente já conhece o caminho. A primeira vez é mais difícil porque a gente não conhece o caminho. Às vezes, a gente tem que fazer a ponte até lá. é como o novo caminho neural, né? Ele existe porque a gente criou, mas a primeira vez para criar a gente fez um, digamos assim, um esforço. Da segunda vez, ele já está lá. Você só tem que fortalecer. É a mesma coisa. Você já chegou numa frequência mais alta, você já consegue acessar os seus espaços internos elevados. você já conhece o caminho. Então, assim, caiu um pouquinho. Não vai para a culpa. Não se julga, não. Reconhece a sua humanidade. Se acolhe. Integra isso em você. Sabe? As nossas sombras, quando elas chegam, elas não precisam ser banidas. Elas precisam ser integradas. E quando a gente entrega, integra, que a gente traz para o nosso coração, elas vão ser nossas aliadas. Porque elas se transmutam, se transformam. E é só isso. Gente, eu vou precisar terminar essa live gostosa porque eu tenho uma sessão energética daqui a pouquinho. Eu preciso fazer conexão para entrar na sessão bem conectada com a minha turma. Se bem que eu já estou com a minha turma aqui, né? Então, eu vou agradecer a todos vocês. Vou agradecer ao Daniel especialmente pela boa vontade dele, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E... nos vemos nas próximas lives. Todas as sextas-feiras aqui. Às vezes eu mudo um pouquinho o horário. 18, 18, 19, 19, 20. Dependendo do convidado. E a gente vai ajustando para que fique bom para todo mundo. mas tem sempre aí no nosso feed e no nosso story a divulgação das lives. Então, são todos muito bem-vindos. Minha gratidão. Gratidão, Liniel. Quer falar uma coisa aí para concluir? Agradecer a todo mundo que participou aqui, que interagiu com as perguntas. Gratidão, viu? É muito importante as perguntas como o Beto falou. É... Porque o que um tem dúvida pode ser também a dúvida do outro e por aí vai. Isso. E foi bem interessante esse momento aqui com todos vocês. Gratidão, Beto. Gratidão a todo mundo. E até qualquer hora. Isso! Beijo no coração. gratidão a todos. E até a próxima sexta-feira. Quem estiver na sessão energética até daqui a pouco. Beijo, amores! Tchau! Tchau! Tchau!